O que para você é o limite aí do íntegro? Quando você fala que você tem vagas limitadas, que você vai fechar não sabe quando, tão rápido? O negócio é que você tem que olhar para você e fazer a seguinte pergunta. Isso aí que eu falo, é íntegro ou não é? Então, se eu falo assim, se eu sei quando eu vou fechar e eu falo não vou fechar não sabe quanto, em teoria é um problema. Agora, se eu falo eu me reservo o direito de fechar a qualquer momento, é íntegro. Porque eu me reservo esse direito. De verdade. Inclusive, eu já fechei antes. Eu me reservo o direito de fechar esse carrinho a hora que me vem entender. Porque a empresa é minha. Faz sentido isso? Eu tenho um número limitado de pessoas que eu posso atender, é super íntegro também. É impossível atender um milhão de pessoas. Não sei se é impossível, mas é complicado. Então assim, eu me reservo o direito de fechar? Me reservo. Eu já fechei antes? Já. Teve o lançamento que eu fechei em 24 horas? Sim. No último lançamento eu fechei em 5 dias. Às vezes eu falo isso. Eric, quando você vai lançar de novo? Eu tenho planejamento, mas eu não sei se eu vou lançar lá. Tanta coisa muda que vocês não imaginam. Então, sinceramente, agora, não sei. Às vezes eu posso revelar isso, às vezes não. É um direito de empreendedor que me assiste. Então assim, enquanto eu estiver na integridade e jogando um direito que me assiste, tá tudo bem. Eu realmente posso fechar? Posso. Esse é o meu histórico. Dá uma olhada e julgue você mesmo. Tchau. 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 Tchau.